Neste sábado, duas e quinze da tarde, a turma do Vovô Raul não vai deixar ninguém quieto. Uma mistura de... Porró, samba, bolero, axé. No jogo do banquinho. Que você já sabe, olha que você sabe. E mais uma semana surpreendente no Xé do Brasil Jovens Talentos. Você tava incrível. É realmente uma escolha ousada. No seus olhos em mergulho. Programa Raul Gil. Programa Raul Gil.